Pusão desgraçada mano, que raiva da porra Não se garante sozinho, tem que chamar dois chefes, três chefes ao mesmo tempo Um inferno também Porra, caralho Vai pegar o dinheiro filha da puta Olha que merda velho Roubando dinheiro, vai tomar no cu porra Não se garante sozinho Não se garante sozinho Não se garante sozinho É caralho Não se garante sozinho Não se garante sozinho Não se garante sozinho Não se garante sozinho Ah, caralho Não se garante sozinho Beleza Puta merda velho ... Isso, porra... é caralho é caralho os já os o Sigh... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.